Em todo o universo, a Terra, o único planeta que possui vida comprovada, em toda sua extensão tem 71% de sua superfície coberta por água. Água esta que está nos oceanos, rios, mares, que garante a sobrevivência da flora e da fauna do planeta. No corpo humano não poderia ser diferente. Nosso organismo é composto por cerca de 70% de água. Mas como toda essa água entra no corpo humano? Quando ingerimos líquidos, colaboramos para menos da metade desta porção se manter em nosso organismo. Quando respiramos, também absorvemos água. O restante vem através dos alimentos. E por que será que a água é um bem tão precioso para a saúde humana? Por ser a substância mais abundante em nosso corpo, desempenha o papel de maior importância, responsável por manter quase todas as funções dos nossos órgãos. A perda de 10% pode causar distúrbios graves. 20% pode causar até a morte. O corpo faz uso dela para a digestão, para a absorção e para o transporte de nutrientes. É comum na prática de esportes vermos cenas como esta. Durante os exercícios físicos, perdemos uma grande quantidade de água. Por isso, a reidratação deve ser constante. Para gerar a vida, ela também não poderia faltar. A água também é importante durante a gestação. Ela é responsável pela formação do líquido amniótico no aumento do volume do sangue e para produzir o leite materno, composto por 87% de água. Na medicina, não é diferente. Alguns especialistas não dispensam a água no tratamento de doenças. Ela ajuda a combater o inchaço, reduz infecções, regula a temperatura do corpo, ajuda a emagrecer, previne problemas nos rins e até evita problemas oculares. Através dos tempos, a água é sinônimo de vida. Purifica, restaura, mantém o corpo humano e todo o planeta Terra. O que é 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 o que Legenda por Sônia Ruberti